Rapaziada, sem brincadeira nenhuma, eu cheguei em casa, mano, e meu quarto tava de ponta cabeça, tinha uma piscina no meio do meu quarto. Tinha não, tem. Tem, tem. E quem é que fez, Chagui? Mano, eu não sei. Quem fez, Chagui? Eu não sei, mano, quem foi? Meu vagabundo. Mano. Não, na moral. Não, eu não ligo. Não, já caiu a água. Não, não, tem que ir, tem que ir. Não, na moral. Ai, meu Deus do céu. Não, nem ligo. Thiago, já tá acabado, eu quero saber como que eu vou tirar essa água de dentro do meu quarto. Hoje você não tira, hoje não tira, demora, demora, umas três horas pra tirar não compensa. Quê? Três horas pra tirar essa água. E como que eu durmo, Thiago? Na moral, ó. Caralho, já pensei tudo pra você. Não, mano, não pensou, Thiago. Pensei, mano, imagina. Ó, ó, ó. Mas isso foi você agora. É, eu sei. Você é do controle esse vinho. Eu vou encher aqui, ó, senão vai vazar, ó. Ó como que é prático, Léo. À noite você vai ter que ficar enchendo, porque tá vazando. O quê? Não, sabe o que o Thiago me propôs, rapaziada? Ele me desafiou a dormir aqui nessa piscina que ele fez no meu quarto. Tipo, na minha cama não vai dar pra dormir mais, porque não vai dar pra tirar a água daqui. Não. Ele falou que foi me pegar um colchão inflado, coloquei em cima da piscina e dormi. Eu! Ela falou, aí como que eu vou dormir com a minha crânche hoje? Ela falou que ali vai ter que ser uma piranha pra dormir na água. Não tem problema? Thiago, tá tudo errado, Thiago. Juntar, mano, tá legal demais isso, velho. Mano, você é louco, Thiago. Ah, tá vazando mesmo. Ajuda a achar, Léo. Ajuda a achar. Você que coloca uma piscina furada no meu quarto tem que achar o furo? Silício. Rapaziada, seguinte, mano. Tá uma vazedeira de água aqui no meu quarto. Tá tudo dando errado. Mas eu vou afetar esse desafio do Thiago e eu vou colocar um colchão aqui. Vamos achar o furo pra não bazar mais. Achou, Thiago? Vai no mínimo. Eu vou lá embaixo pegar um colchão, começar a encher. Vou pegar um pano pra secar o que o quarto, porque tá, mano... Na hora que eu joguei o Thiago, eu joguei toda a água pra fora. Debaixo do furinho. Meu! Achou? Chó? 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 Não. Não. Mano, eu tô vindo lá do outro lado, Thiago. Ó, fica quieto, vamos ver. Ah, eu já sou onde que é. Aonde? É no furinho. Eu vou lá embaixo pegar o colchão. Mano, só pra vocês terem uma ideia, o Thiago tirou o meu colchão do meu quarto. Thiago, sabe que no seu quarto vai ter uma vingança. Achou o furo? Aham. Aham? Por que que vai ter uma vingança? Ué? Você é louco? Olha o que você fez no meu quarto. Não, mas a ideia foi minha. Não pode ter a mesma ideia. Não, eu não vou fazer a mesma coisa. Mas não, não pode ter a mesma ideia. Vou, vou... Quê? Proibido de mexer no meu quarto. Eu vou grudar a sua cama no teto. Você não tá ligado com o servo ou tape. É, vou fazer isso, você vê. Só tô fazendo isso porque a ideia foi sua. Isso foi minha? É. Vai subir. Mano, o colchão aqui. Tem que encher o colchão. E aqui está o colchão, mano. Vou encher esse colchão aqui. Tomara que não vaze. Ah, não acredito que eu tô fazendo isso, mano. Não acredito de verdade. Olha o tanto de água que tá vazando. Thiago, vai acabar com o meu quarto, mano. Vai acabar com tudo. Meu quarto tava certinho, bonitinho. Thiago, do céu. Duvido que vai. Eita, nóis. Vai encher, moleque. É isso aí, ó. Vai encher. Rapidão, mano. E ele? Aí sim. Tá enchendo, mano. Tá enchendo. Coloca aqui dentro ali já, né, ó. Coloca aqui dentro? É. Ah, mano. Acredito, Thiago. Ah, eu mesmo, ó. Com o travesseiro já. Mano, tem até travesseiro esse colchão, Thiago? Sim. Fecha, 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 fecha. Nossa, que susto. Deu certo? Deu. Mano, se liga nisso, velho. Deixa eu tirar as coisas boas, que agora eu vou pular na piscina. Não, mano, foi legal, ó. Não, vamos ver, vamos ver. Ó, já vai passar uma noitinha aqui, ó. Duvido que eu consiga, mano. Mano, dá, velho. Não, não pula na que você tá moiado. Deixa eu ir, deixa eu ir. Vou, vou. É moiar na cama. O que você tá fazendo, Thiago? Você tá moiando o colchão. Não, eu vou colocar aqui dentro. Não. Que atrapalhada, hein, velho. Que atrapalhada, Thiago. Tá, tira a roupa aí. Não, vou pular assim, tem que eu, tem que ficar... E nem que deu certo, filhoso. Meu amigo, nossa, mano. Na moral... Dá até pra trazer a crush. Não, Thiago, olha isso aqui, velho. Mano, se você quiser... Ah, na casa de papel hoje tá como? Olha isso aqui. Na casa de papel tá o quê, filho? Nossa, mano. Meu amigo, achei TVzinha. Thiago, eu não tinha gostado. É, eu falei pra você, mano. Mas eu gostei. Sabe por que é uma experiência diferente, mano? É, mano. Mano, você vai poder falar pra todo mundo, um dia eu dormi numa piscina, mano, dentro do meu quarto. É, eu não posso ir, mano. É, mano, imagina. É, velho. Mano, agora vamos acabar de ajeitar, então. Encher mais. A gente identificou dois furinhos. Vamos tentar arrumar, porque senão você... É, porque senão vai acordar alagado no quarto. Vai acordar alagado e eu tô com medo de estragar seu quarto, mano. É, mano, vamos fazer isso. Cuida a sua frente. Vixi, mano. Cuidado, não pode moer o colchão. Você quase moeu o seu colchão inteiro. Ah, não, ainda bem que foi quase, né? É, um pouquinho mais mesmo, né? É isso aí, moleque. Bora. Rapaziada, acabei de tirar a pauta da Thumb aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tô com uma coberta com o travesseiro. Mano, vou colocar uma Netflix ali pra depois chamar a caixa de papel. Tiago, você é loucada? Deu certinho, mano. Eu não tava curtindo muita ideia, mas eu curti, mano. Eu falei pra você que ia ser legal, mano. É tipo, é uns vídeos diferentes, mano. Tipo, pera aí, deixa eu tirar essa aqui daqui que eu tô com medo de molhar. Mano, eu trouxe a coberta do travesseiro e deitei aqui de boinha. Tirei o tênis e tudo mais pra ver se ia dar certo, tá ligado? E, mano, deu. Deu, velho. Tipo assim, se eu colocar a Netflix agora aqui no meu vídeo aqui, eu vou fazer isso mais tarde. Que na hora que eu for dormir eu gravo pra vocês. Mas, mano, eu quero... Rapaziada, meio que foi acabando a bateria aqui da câmera. Mas, mano, se liga só, atrapalhada. Vou fazer o seguinte. Vou ligar o Netflix ali, certo? Vou posicionar aqui as coisas pra mim dormir bonitinho. Só vou tirar essas bolinhas daqui da câmera. Que não sei porque, né, colocou. Mano, eu juro pra vocês. Deixa eu tentar ligar a TV aqui. Eu vou colocar a Netflix aqui. Já vou colocar esses shorts, mano. Só pra mim dormir. Aí, rapaziada. Acabei de colocar aqui na Netflix. Na casa de papel. Próximo episódio. E, mano, vou ajeitar minhas coisas. Vou colocar os shorts aqui. Shortinhos colocados já rápido demais. Deu um time aqui na casa de papel. Porque eu preciso me arrumar aqui bonitinho. Vai dar um trampo isso aqui. Vai dar um trampo. Vocês não estão ligados. Mas eu vou cumprir o desafio. Vou ficar deitado aqui. E assistindo, mano, minha casa de papel. Que... Agora é que travou. Ah, foi, foi, foi. Ihuuu! Meu amigo. Tô louco, filho. Pera aí. Não começa não. Não começa não, filho. Pausou? Pausou. Gui. Gui. Beleza. Gui. Precisa só ajuda. Só um pouquinho. Gui, Fala, bebê. Não, eu tô aqui. Vai, fala. Mano, eu vou precisar deitar na minha cama. Que tem água. Que o Thiago colocou na piscina. E eu preciso que você só dá play ali na casa de papel pra mim. Porque eu não vou conseguir levantar. Tá bom. Porque senão eu vou dar play. Não, vamos então. Vamos ali? Vamos. Nossa, o Thiago é foda, mano. Não, ele falou. Ele falou assim, Gui, vou fazer um aculeu. Eu falei, faz. Vem, vem. Mas ele tem que esperar dele, mano. Tem, eu vou fazer. Eu falei, eu vou colocar. Rapaziada, eu vou colocar a cama do Thiago no teto, mano. Vou aprender que você não tem. Que ideia. Eu vou? Aqui. Não. Será que eu consigo deitar? Quer deitar? Pode deitar, você vai ver que é meio ruim. Será que eu consigo? Por isso que eu tô te falando pra... Tipo assim, o cara que fala assim, mano, não tem dinheiro pra comprar um colchão de água. É só colocar um colchão em cima da água. Isso. Aí eu... Vai molhar meu edredom, vou ter que dormir aí. Cuidado. Que ruim. É ruim. Só cuidado, pisa lá no meio. Gui do céu. Mano... Não, até dá pra ficar. Não, não. Não é ruim não, mano. É ruim só pra... Nossa, Léo. É bom, né? Nossa, que nervoso, mano. Tipo, é ruim pra entrar, mas é bom pra ficar. É gostoso, sério mesmo? Vem que eu na TV 11x20. Então vai, então. Vem, Léo, vem. Eu vou até pro canetinho aqui. Nossa, que nervoso. Foi. Essa parte já vi. Na casa eu devava o pé. Aí. Vem, Léo. Vou até segurar a cama pra você. Tá volto a molhar nós dois aqui dentro. Ô, Gui, agora eu não sei se nós dois vai molhar, mano. Não vai, meu Deus. Ai, Léo, cuidado. Vai cair, Léo. Vai, Gui. Não, segura. Tô aqui, ó. Tô no canetinho, vai. Vai, 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 vai. Aí, vai, vai, vai. Aí, deitou. Ai, molhou da puta. Aqui molhou do meu mano. Ai, molhou só um pouquinho, mas não tem problema não. Meu amigo. Que nervoso, mano. Tá certo, mano. Tô sem travesseiro. Vai, molhou um pouquinho aqui. Eu só acho que vai ter que pedir uma pizza agora. Um iFood. Ah, a TV podia tá mais um pouquinho centralizado que tem funk. É, ela não dá certinho. A TV ficou meio diferente. Levanta lá e tem um ali. Ah, eu vou ter que ir lá. Não vai, vai lá. E vai ter que apagar a luz. Apaga a luz. É atrás da geladeira, não, da TV. Não. Apaga lá, mano. Vamos ficar aqui um pouco. Não. Vai lá aqui. Vai lá aqui. Boa, mulher. Deixa eu ver o travesseiro aqui, ó. Nossa, que é top, hein? Vai isso assim, ó? Não, coloca no meio. Não, não. Como assim vai subir? Vai pra cá, ó? Não, coloca ela reta. Vem cá, tá torta? Aê. Foi? Agora, você liga a luz ali. Boa, moleque. Que aí, ó. Fez que não? Ó, na China o filme. Vai, sim. Segura. Segura. Eu tava com medo de subir aí. Não, vem, pode vir? Não, 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 não. Vem, vem, gosta dele. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Boa, moleque. Tô nervoso, mano. Ah, mano. Não, não sei, bacana. Que da hora, velho. Mano, vamos mandar um storyzinho pro Thiago? Vamos. Vamos mandar um story? Pega o seu celular. Tá com você? Eu trouxe meu celular. Não, não tá comigo também. Esquece o story. Então deixa quieto, tá bem, mano? Não vou pegar o celular, não. Tá tudo molhado aqui, Léo. É, o Thiago colocou essas bolinhas aqui. Tem que tirar essas bolinhas. Nossa, mano. Se não tivesse essas bolinhas, acho que ia estar mais da hora, mano. É, porque essas bolinhas tá atrapalhando. Mas tá da hora também. O Thiago foi embora? Foi, mano. Filha da mãe. Ó. Né, é. A Nara tá bem. Mano, vou ficar assistindo aqui. Na hora que eu for dormir, eu falo pra vocês a hora que eu for dormir. Agora, realmente, mano, vou ficar assistindo a Netflix aqui de boa. Mano, não tem o que fazer. O Thiago tirou minha cama e... Você é mancada? Curti, mano. Curtiu, Gui? Curti. Tipo, na moral, mano, se o Thiago não fizesse no meu quarto, eu não ia fazer nunca. Então já que ele fez, vou aproveitar, né? Mano, vou assistir o meu Netflix lá. Na casa de papel. Leca de celular. Comenta aí, mano, que episódio vocês estão, se vocês estão assistindo também. Quero saber. Tá, bichinho, o cara caiu. O que ela fez? Tantã. Ô, mano, vou assistir, agora é sério. Vou assistir mesmo. E não cabem essas bolinhas. Eu tô tirando as bolinhas aqui do colchão, só tô meio dormindo isso, porque essas bolinhas aqui estão muito ruim. Tá ruim de verdade. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu deixei o Gui segurando a câmera pra mim, porque eu não vou conseguir dormir com a câmera, mas eu vou conseguir dormir aqui no colchão de água. Não é ruim. Falar pra você aqui é diferente. Eu só vou acordar, eu acho que meio torto, porque o colchão faz assim, ó. Vai ser mancada. Nervoso, mano. É bom, mano. Na moral, é tipo gostoso. Ô, Gui. Hum? Essa foi a ajuda principal. Então tá bom, vou apagar a luz, eu vou te dar a câmera ali pra mim. E apagar a luz se eu dormir. E apagar a luz se eu dormir. Então tá bom. Aí, sei lá, mano, eu vou acordar amanhã se o colchão murchar. Murchou? Murchou se a borda murchar. Tá murchando essa porra? Não, vai murchar não. Se murchar eu vou matar o Thiago, cara. Porque tá com remenda ali, ó. Não vai não, não vai não. Não, tá com remenda ali. Aqui? Ah, aqui. Parece que tá puxando. Vai não, vai não. Tá bom, mano. Ó, vou dar um pulo aí pra você. Leozinho. Fala, Léo. Vamos, né, Cheguinho. Vou apagar aqui a luz pro Léo dormir. E eu vou até fechar a porta. Tchau, Léozinho. Fala, Léo. Mas deixa a câmera aí, pai. Tá trancado. Não, só apaga a luz. Ah, tá, vou apagar essa luz aqui. Tchau, Léo. Fala, Léo. Gente, seguinte, então eu vou dormir. Deve estar uma imagem bem escura pra vocês que apagou tudo. E é isso aí, mano. Até amanhã, quando o dia lá fora tiver dia e sol, eu vou acordar que eu esqueci de fechar também. Valeu, mano. Fiquem com Deus e uma boa noite de sono. Acho que ainda não dá até pegar, tá tudo preto, né? Desculpa. Mano, não acredito que eu tive essa ideia, hein? Gui, você me paga. Eita porra! Eita desgra... Ai, eu não consegui fazer isso, não. Ai, mano, por que eu tive essa ideia de acordar desse jeito? Bebê, tá tudo bem aí? Diminário. Não consigo. Rápido, eu quero fazer um vídeo legal pra vocês, mas tá difícil. Não consegui, mano. Murchou tudo aqui, o colchão. Acabou com tudo. Nem molhou a cara. Não fez à toa. É, peraí. Muito bom dia, rapaziada. Ai, não trova o meu vídeo. Eu vou fazer de novo. Acho que esse aqui vai ficar tão bom. Muito bom dia, rapaziada. Tô tranquilo pro caralho. Mano, por que eu acordei assim hoje, gente? Seguinte. Deixa eu deixar essa piscina aqui. Eu não sei nem que eu entrei. Eu tive essa ideia mirabolante de fazer isso agora, mas eu não gostei muito. Sabe quando você se arrepende? Quando você vai fazer? É desse jeito que eu fiz. Mano, eu dormi. Cumpri o desafio de dormir aqui na cama de bolinha de água. de piscina, né? O que aconteceu? Gui, explica aí. Eu tô sem obrigação. O que é o pau que eu trollou eu? Foi trollado. Nossa, é pancada. Eu tava dormindo. Ô, Titor, vai o seguinte. Pega as cenas que o Gui me trola. Ele vai entrando no quarto e ele começa a trollar eu. Eu vou puxar, nego. Onde que é o botão, mano? Por que esse botão faz? Mano, vocês viram que o Gui veio chegando. Ele veio fazendo... Pegou o colchão, abriu o colchão. Mano, eu acordei. Eu tava dentro da piscina. Por isso que eu tive essa ideia de acordar realmente dentro da piscina. Porque foi como eu acordei, tá ligado? Então, ele me trollou numa trollagem que o Thiago fez. É isso mesmo, produção? É verdade. É verdade, é? É. Rapaziada... Tava xixi, Léo? Não, é que eu tô molhado, né? Nossa, mas eu tava com vontade pra ele xixi. Você não casa, gente. O vídeo da trollagem em si, molhando, acabando com tudo, vai ser postado no canal pra vocês. Eu vou matar o Gui, o Thiago, mano. Eu já quero que vocês deixem de comentário aí agora, mano. E agora? Porque o Thiago já sei o que eu vou fazer no quadrilho. Mas o Gui... Mano, eu acho que eu vou falar que eu vou dormir na sua cama e o Gui vai fazer xixi, mano. Não, o quê? Eu tô com vontade de fazer xixi na sua cama. Eu sei que a sua cama tem ciúmes, que a sua cama custa 8 mil reais, mano. É, um pouquinho menos. Viu? Falando, mano. Eu vou mijar na sua cama. Mano, eu tenho ideia muito boa na hora, assim. Tipo, quando eu tô muito com raiva, já tenho ideia, tá ligado? Mas, rapaziada, o desafio de ter dormido aqui na cama, eu cumpri. Só que os moleque, quando vocês forem a trollagem, vocês vão ver que os moleque entraram no meu quarto e já estavam dormindo. E, mano, assim que eles entraram, eles murcharam o colchão e eu, mano, acordei dentro da água, tá ligado? Eu vou postar esse vídeo pra... Faz o Tchugue que caiu. Piga, meu amigo. Mas, mano, se eles tivessem caído dentro da piscina, eu ia dar risada de si, mano. Ele vai passar naquele cantinho que ele escorregou com a cara pra trás. Você parou? Mano, ó, eu quero saber como que eu vou tirar isso aqui do meu quarto agora. De verdade, eu não sei, porque tá um molhaceiro aqui, mano. Vocês não tão... Eu acho que vocês não estão conseguindo ver direito, mas, mano, tá tudo molhado. Você tá molhado, né? Tá pingando no chão aí. Não é eu que tô molhado, não. Você é que molhou o quarto. Porque... Porque, sabe por quê? Mano, a bagaça da piscina do Tchá que ele colocou aqui murchou. Olha aqui. Não. Tá triste. O Thiago falou assim, não, vai que vai dar certo, né? Olha aqui, tudo murcho. Por isso que caiu água pra fora, caiu muita água. Pra encher pra lá não ficar caindo água pra fora. Pode ser? É, pelo menos isso, né? Ainda bem que você teve essa ideia aí. Mano, você mancada, o Thiago falou que esse remendinho aqui, ó, ele arrumou. Arrumou o que do Thiago. Remendou. Não dá nada, não. Não dá nada, não. Olha aqui, mano. Tá tudo molhado no meu quarto. Mas... Mas, mano, o seguinte, eu cumpri o desafio de passar uma noite aqui no desafio do Thiago que ele me trollou que era a piscina com água. A gente encheu no vídeo, a gente dormiu. Eu achei Netflix um pouquinho ainda. Mas, mano, eu dormi. Não tava ruim pra dormir, rapaziada, de jeito nenhum. Sem mancada, eu dormiria, tipo, a noite inteira ali. Eu acho que começou a ficar ruim quando o colchão começou a embaular assim, tá ligado? Aí, tipo, não é tão confortável assim, mas... É uma experiência nova e... É nervoso. Encheu aí, Gui. Aí, ó. E agora nem vaza, ó. É, pelo menos a boia, rapaziada, ela fica, tipo, em cima da água. Aí ela sobe e a água não escapucha pro lado, né? Pro meu quarto. Vamos aí, ali? Ô, Gui, antes que o povo fala que eu não dormi na cama e acordei já gravando... Eu não dormi, mano? Dormiu. Não, protege antes de vídeo porque você me trollou. Ó, ó. Não, não, pera aí. Calma aí. Sabe por quê? Vocês vão falar assim, é, você não dormiu, Ih, você já acordou acordado. Tá ligado? Hã? Não, mas, tipo, assim, na hora que o Gui me derrubou na água eu falei, Gui, o meu vídeo, mano, dormindo, como que eu vou acordar agora já na água? Aí ele falou, tinha uma brilhante ideia. Falou, quer câmera pra gravar pra você. Não foi? Mano, então, não é verdade? É verdade. Então, ontem, ontem eu, quando a gente deitou, tava mal gostosinho, mano. Eu só fui dormir na minha cama porque... Olha a minha cama, né? Ainda bem que nós dormimos juntos porque... porque ia murchar essa aqui nós ia... já ia acordar na água. Estufa tudo, mas ele aqui, ó. Eu também acho que vai zoar o chão, mano. É, filho do Tiago, né? Isso aqui é madeira, filho aí. É, filho do Tiago, né? Acabar com tudo, piso. Ô, Tiago. Mano, eu vou... Eu vou ligar pro Tiago, mano. Não, eu vou ligar pro Tiago. Quer ver? Ah, empolguei já, né? Tô ligando aqui pro Tiaguinho. Tá indo aí, ti? Alô? Oi, ti. E aí? Tiago, você não sabe o que os moleques fez, mano. O quê? Eu não tava dormindo e os moleques murchou o colchão, mano? Mentira. Te juro, mano. Ah, eu entendo. Mas você conseguiu dormir? Deu pra dormir de boa? Mano, o pior que deu. Tiago, vou matar você, mano. Tiago, sem mancada. A borda... A borda branca, sabe? Que tinha um furinho. Aham. Sabe o que é furinho? Aham. Tá um furão. Por quê? Porque murchou tudo. Quanto? Não, mas é God, né? Mas... Mas não chegou a murchar muito. Ficou só murcho. Tá ligado? Não, daí dá pra encher de novo. É, aqui dá. Que horas você vai chegar aqui pra não atirar essa piscina do meu quarto? Daqui a vim... Mas demorou, Ti? Daqui vim... Cinco minutos você tá aqui, então? Tô. Demorou, então. Eu vou te esperar. Demorou, demorou? Tá chegando aí. Falou, Ti. Falou. Tchau. Bom, rapazada. Acabei de ligar pro Ti. Ainda vai ver se vai tirar essa piscina daqui. Mano, sem mancada. Eu só não fiquei bravo com nenhuma trolagem dos meus amigos porque quando tem a vingança eu não quero que eles fiquem. Então, mano. Vou levar isso aqui tudo na esportiva. Tudo na brincadeira, tá ligado? Porque... Mano, o dia que eu trolar eles de verdade eu não quero que... Alguém fica bravo comigo que eu vou jogar esse vídeo na cara de todo mundo falar que eu levei na brincadeira. Porque, mano, a gente é assim. A gente brinca com tudo e a gente sabe relevar com a brincadeira dos outros. Eu já fiz muita coisa de brincadeira com meus amigos. Eles também nunca ficaram bravos porque eu iria ficar. Então, mano. Tá aí. Cumpri o desafio de passar uma noite inteira aqui na piscina de bolinha de piscina e água e molhou tudo o quarto e parece que agora eu tô ficando bravo. E, mano, só vou esperar o Thiago chegar. E... Como é que eu vou fazer, mano? Que... A garganta tá feita? Tá feita, né? Cumprido o desafio. Tá certo. Só vou mostrar pra ele. E aí, Ti? Mano, pensa num cara que dormiu da hora, mano. Eu também. Relo na minha calça. Você entrou? Entrei o quê? Eu dei ele. É isso. Eu adorei. Por que você fez isso? Gravei um vídeo, né? Você mancada, mano. Mancada. Ô, Gui, eu cheguei a dormir. Seu desafio foi legal, mano. Depois que eu cheguei no meio da noite, eu falei, ah, mano, tô de boa aqui. Só que em borda, a borda da piscina murchou um pouco. Ah, tá furado, né? E o Gui terminou de murchar o colchão. Aí eu caí dentro. Pega a visão. Eu murchei, aí ele não ria tudo. Eu peguei, eu vi assim, ó. Ele virou três mortais. E você acha que eu sou maldade? Não, ele foi maldoso. Você só acabou com o meu quarto, ele acabou com eu. Os dois, né? Na verdade, eu falei pra os inscritos da ideia de vídeos. Parece dormir um meio desengonçado. Não, parece. Tô largado. Tô acordado ainda. Tô acordado. Tô acordando? É. Rapaziada, eu já vou deixando esse vídeo por aqui, ó. Que agora, a gente vai ter que tirar aquela piscina de lá. Tá vendo aqueles negócios ali? É o seu colchão, seu travesseiro? É o travesseiro. E aquele lá é, sabe o que é? A sua coberta? Coberta. Tudo molhado. Você não devia ter feito isso, né? Eu fiz. Seus dois não deviam ter feito isso, né? É, foi legal. Enquanto durou. Foi. Rapaziada, eu vou deixando logo esse vídeo por aqui, mano. Eu quero muito que você tenha gostado. Mano, não perca o vídeo da trollagem, tá ligado? Que o Gui fez, que ele chegou a gravar. Meu Deus! Parou, parou. Ih, tô indo lá. Vai lá. O Thiago já puxou a mangueira pra ver se você consegue enchar a água dali. É isso, mano. Vou deixar o vídeo aqui. Se você gostou, deixa o like. Inscreve no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu, falou, fui. Fui. Tchau, tchau, tchau.